Hoje não é dia de gravar vídeo, tá ligado? Então eu queria mostrar uma parada que muita gente pede para eu mostrar o que que é exatamente de fato, porque vocês estão sempre vendo essa bagunça aqui, sabe? Mas esse aqui é o meu setup, então hoje nós veremos o meu setup gamer, tá ligado? Eu queria aproveitar que o bagulho de fazer live ainda tá montado, então dá para a gente ver direitinho tudo ponto a ponto. Então começando por aqui, tem um fliperama da Fúria Games, eu recebi esse fliperama de patrocínio, saca? Aí ele tá aqui, eu vou desmontar ele, eu vou colocar lá dentro, porque como vocês podem ver, ele tá juntando poeira demais por causa da obra aqui de casa, então eu queria dar uma conservada nele, quando a obra terminar eu boto ele aqui de volta. Eu queria comprar uma mesinha nova para colocar aqui, porque eu não sei se eu já falei com vocês, isso aqui é gambiarra, mano, isso aqui é uma porta de armário velho, e isso aqui é um pedaço de uma cadeira de escola antiga, daí eu parafusei um treino ou outro aqui e fiz uma mesinha para videogame. Ela é bem firme, sabe? E ajuda a colocar as paradas aqui. Essa aqui é a câmera do Playstation, depois que eu tirar ou desmontar o fliperama, eu vou dar uma limpada nela, porque tá pura poeira também, ó. Nossa, que bagunça. Aqui tem o meu tripé, uma ring light que tá montada ao inverso, por quê? A ponta dela quebrou, eu lembro que eu colei esse bagulho aqui com um pouco de farinha e super bonder, né? A parada da farinha, fubá e pá, até ajuda, sabe? Só que quebrou de novo, mano, eu tive que parafusar ela no tripé por dentro. Esse aqui é um painel de LED, daqueles que a gente coloca no teto mesmo. Eu lembro que eu comprei esse aqui com o primeiro pagamento do AdSense lá em 2014, tá ligado? Isso ainda funciona. E foi o bagulho original que eu comprei para colocar aqui no tripé. Eu lembro que eu fiz softbox com papelão, papel alumínio e papel manteiga na frente para difundir a luz. Assim, mano, não precisava disso, porque ficou um trambolho, mas funcionava bem, saca? Aqui eu tenho a minha câmera, que eu uso às vezes para fazer as paradas aqui, velho, que é uma Sony HX100V. Ela já está antiga, o motor de foco dela está dando problema, saca? Ele não está focando legal mais. Daí eu queria comprar uma câmera nova. Aí eu deixo ela com a sapata do tripé aqui, porque eu tenho outro tripé. Aí eu pego a sapata, né? A sapata é o bagulho que a gente coloca na câmera aqui. Tem uma sapata ali e outra aqui na parada para segurar o telefone. Então eu não preciso ficar desmontando ela toda hora que eu for gravar, ou com o celular ou com a câmera. A bateria dessa câmera também está meio ruim, está arriada, tá ligado? Ela tem duas baterias que são ruins. E aqui vocês têm a parede de quadrinhos. Aqui tinha um leitreiro, mano, de óbvio gigantão. Eu tirei porque ele já estava feito, ligava o banheiro demais e pá. Eu estava pensando em alguma coisa para colocar aqui. Só que eu estou achando que eu vou dar uma mexida no setup quando eu mudar de casa, mano. Não sei quando isso vai rolar não, tá ligado? Porque aqui vocês estão ligados como é que é, né, mano? Se a casa fosse minha, eu tirava esse sofá daqui, pegava essa televisão, colocava ela aqui. Eu acho que essa é a melhor ideia para colocar alguma coisa ali. Eu queria botar uma TV aqui, tá ligado? Deixar esse monitor aqui embaixo, mas uma TV ali em cima. E no lugar do sofá, eu vou colocar uns dois puffs, mano, porque esse bagulho aqui ocupa muito espaço, tá ligado? Sem contar que está muito próximo a televisão, mano. Na moral. Tipo, não é ruim, porque a televisão é grande, pá, mas essa televisão, ela ficaria melhor alocada. Aqui, ó, vocês estão vendo o tamanho dessa sala? Essa sala aqui tem como colocar bastante coisa, mas aqui só tem cadeira e ninguém usa esse ambiente. Aí aquela televisão aqui ia ficar perfeito, entendeu? A minha tia em relação a estudo de coisa, eu escuto o pedreiro e meu tio rico. Então, nesse caso, eu estou começando na orelhinha da velhinha para ele sugerir ela, essa parada aqui, porque aí, como é um cara que não tem um bagulho, ele vai entender, mas eu acho que qualquer pessoa em santo consciência sabe que uma televisão ficaria muito melhor aqui. Não precisa nem discutir, velho, porque daí você vai assistir um jogo e pá, tá ligado? Dá para você colocar mais gente no ambiente, né? E sem contar que essa parte da casa vai começar a ficar viva, porque ninguém vem para esse lado aqui, entendeu? Essa porta aqui não fica aberta, ninguém senta aqui. Tem uma televisão lá e pá, você pode sentar aqui, trocar uma ideia, jogar um videogame, sei lá, jogar um truco, enquanto você escuta um jornal ou, sei lá, escuta música, por exemplo. Essa sala aqui é perfeita para isso, só que ela está aqui só para ter cadeira. E eu esqueci de uma das coisas mais importantes, que é esse headset C3Tec Air On. Ele é USB e tem o áudio 7.1, tá ligado? É por ele que eu faço as lives e, como vocês podem ver, ele é RGB, mano. Ele é colorido. Eu lembro que na época eu paguei R$219,00 nele, tá ligado? Comprei esse fone aqui em 2017. Ele está super encardido, todo desgastado. O problema de coisa branca é exatamente isso aqui, saca? Mas ele ainda está funcionando muito bem. Ele tem a função de vibração, cara. Esse negócio aqui tem um áudio violento, velho. Eu só vou trocar de fone quando esse aqui estragar, né? Ah, aqui tem teclado em mouse, né? Esse teclado aqui é um DAS Omega. Eu lembro que eu comprei ele por causa do LED, mas, infelizmente, ele só acende o LED verde, tá ligado? Mas já ajuda bastante, principalmente quando você está fazendo alguma coisa no escuro, que você não tem que ficar acendendo luz para resolver o bagulho, sabe? E esse mouse aqui, ele é um... esqueci o nome dele. Fortrek. Fortrek, alguma coisa rock, né? E esse fone, ele já foi reparado. Fone. Esse mouse, eu lembro que eu comprei ele por causa do DPI, pá, porque me ajuda pra caramba, saca? Daí, o que que pega? Esse mouse ficou muito tempo parado, pra ser sincero, mais de um ano. Nesse meio tempo, eu fui comprando uns mouses, assim, sabe? Bom. Que tinha DPI também, saca? Mais ou menos no mesmo preço dele. Nenhum deles durou mais do que três meses. Daí, o que que eu fiz? Cutuquei um cabo USB que eu tinha aqui. Fiz uma bela de uma emenda. Agora, eu tenho um mouse USB emendado, que funciona muito bem, por sinal. Depois que eu troquei o cabo dele, ele nunca mais deu problema. E já faz quase um ano e meio que ele tá assim. Esse das Ômega, eu acho que eu comprei junto com o fone. Eu lembro que nessa época, eu comprei o fone, mas alguma coisa. Acho que foi o teclado e o fone junto. Minto! O teclado eu comprei separado, mas foi na mesma época. Tipo, diferença de uma semana pra um mês. Aqui temos o Play 5, Xbox 360. O Play 5 tá com a câmera pra fazer live e ela só serve pra fazer live. Essa câmera do Play 5 só não é mais inútil porque ela funciona. O DualSense, que eu já falei quando você está com aquele bugzinho aqui no analógico, né? Ele também limpeu o controle do Xbox. Esse aqui é um HD de 2T que eu peguei emprestado, tá ligado? E aqui estão todos os jogos de PlayStation 4 que eu tenho aqui. Meu mini do Slayer. O meu Xbox 360 que eu ganhei lá da Beats Games, mano. Esse monstinho aqui tá com desbloqueio de H, velho. Com dúvidas de trava, rodando até discos de Makita. Um HDMI Switch ali atrás. Esse bichinho aqui serve pra quê? Pra gente colocar mais de um dispositivo numa entrada só da televisão. Por exemplo, nessa mesma entrada tem o PlayStation 5 e o Xbox 360. Então isso aqui me ajuda a ter mais dispositivos disponíveis para uma televisão só. Inclusive, utilizar uma porta que é meio complicada de se acessar, já que ela fica aqui atrás. Eu tive que usar um L. Tá vendo aqui, ó, na ponta? Esse é um adaptadorzinho em L pro HDMI. Porque ele fica bem rente aqui com a parede. Então é meio difícil. Inclusive, tem uma HDMI torta aqui, cara. Esse aqui é o da Oi TV, ó. Tá vendo? Cara, que bosta. Vou ter que arrumar um bagulho pra dar uns passamentos nessa televisão. Porque tinha aqui, parece que caiu. Eu queria colocar uma porta acústica aqui, mas eu tenho certeza que na hora que eu falar que eu quero colocar uma porta acústica ali, vai ter chiadeira. Quer ver? Vão tentar. Só de zoeira. É possível eu colocar uma porta ali na sala? É? Como é que a entrada da sala? O arroz não se já vai passar. É? Tô surpreso. Mano, eu achei que eu ia tomar esse porro, velho. Na moral, mas agora eu botei uma porta com isolamento acústico. Eu não vou precisar mais de ficar botando o colchão aqui, cara. Olha que da hora, mano. Voltando aqui, tem uma baguncinha, mano. Aqui nós temos o Dreamcast e o Play 2. Eles só estão aqui porque a tomada que eu coloco eles lá no quarto ainda não tá funcionando. E como tá tendo obra pra aquele lado de lá, eu tô deixando isso aqui coberto com paninho, com essa flanela, né? Pra evitar de ficar montuando poeira aqui e ter que ficar desmontando o visualismo toda hora pra tirar a poeira lá de dentro. Porque poeira de maquita, vocês estão vendo como é que o negócio empregueira, né? Vem aqui, cara. Eu limpei esse hiperama ontem, mano. Dá pra escrever meu nome aqui, ó. João Vitor. Aí, ó. Esse aqui é o Super PlayStation 5. Vocês podem ver que ele também tá impregnado de poeira. Cara, eu vou ter que limpar ele, velho. Ó, pra você ver, dá até dó, mano. É que... Poeirada, mano. Nossa Senhora. Ai, cara. Eu tô achando que eu vou ter que arrumar uma capinha pra colocar nele aqui, porque realmente tem muita poeira, velho. Vou ter que dar uma limpada melhor nisso aqui. Mas... Aqui temos o Xbox 360. Aqui nós temos uma placa de captura. E é assim que eu pego a imagem do 360. E, às vezes, do PlayStation 5. Pra passar pro computador. Essa placa de captura aqui é uma Avermídia LGP Lite. GL310. E ela é uma placa de captura que captura até 1080p 30. Só que o meu computador não aguenta 1080p 30. Ele aguenta no máximo 720p. Porque não depende só da placa de captura pra você conseguir capturar uma imagem boa. Seu computador tem que suportar, processar uma imagem boa pelo USB. Coisa que o meu não faz, entendeu? Eu tenho que arrumar um computador novo depois. Esse computador aqui é um notebook simples. Ele é um Core i3. De ser essa geração de 2.1 GHz, sabe? Então ele não é lá um computador potente, cara. Não é. Então eu já faço milagre com ele. Eu tô sentindo agora a necessidade de fazer um upgrade, entendeu? Então eu farei depois. Aqui tem o Nintendo Switch Lite. Eu tava pensando em colocar essa guitarra de Guitar Hero aqui, tá ligado? Temos essa caixinha de som. Essa H-Maston E20. Essa caixinha de som é muito boa, velho. Ela tem uns graves violentos. Não é uma JBL da vida não, mas... Ela tem uns graves violentos. Cara, olha a poeirada que tá aqui. A gente só vê a poeira quando a gente acende a luz, mano. Meu Deus, vou ter que desmontar esse trem todo, cara. Nossa, tá achando que eu vou tirar esse final de noite pra limpar esse bagulho aqui, porque tá feio. E aqui, mano, a plaquinha de 100 mil inscritos. Mano, essa plaquinha é muito bonita, cara. E é o meu maior trunfo aqui, velho. Na moral. E ela é grandinha, cara. Deixa eu ver. Tem um... Quase dois palmos, tá ligado? E aqui tem tipo um espelho, que é bom a gente tá sempre limpando e não deixando o pernilão cagar aqui. Porque eles fazem a festa, viu, mano? Na moral. Ô. Você tá doido. Eu vou desmontar esse bagulho todo pra limpar esse negócio, porque sinceramente, cara, eu não tô dando conta. Ah, esse aqui é o Streamlabs OBS. É por aqui que eu faço as lives do canal, tá ligado? Aqui tem... E, ah, esse LED aqui fui eu mesmo que coloquei, mano. Tem um LED aqui embaixo da mesa. Essa parte tá aqui na frente. Aquela outra parte tá pra trás aqui da mesa. Então ela acende tanto aqui embaixo quanto ali atrás, entendeu? E é por isso que tá essa gambiarra aqui, tá ligado? Atualmente eu faria diferente. Eu não ia cortar pra deixar um pedacinho ali, não, velho. Porque ficou feio pra caramba, cara. E, ah, vocês tão vendo essa gambiarra maluca aqui de tomada, né, velho? Isso vai mudar, mano. Porque aqui em casa vem reforma. Eu vou pedir pro Avelino colocar umas 12 tomadas aqui pra evitar de ficar sobrecarregando a tomada só, mano. Porque, olha, tem uma tomada. E aqui divide em três. Vem o Play 5. Aqui vem o Nintendo Switch. E aqui mais três tomadas. Daqui tem o monitor. Daqui de baixo o Xbox 360. E daqui a gente puxa pra régua. Aqui na régua tem o LED, o carregador USB micro, que eu uso pra carregar não só a caixinha de som, mas como outras coisas que não são USB tipo C. Essa tomada aqui. Aqui tem o carregador e o T do carregador do meu celular. Nisso aqui eu costumo colocar a Ring Light, né? Porque essa tomada aqui é melhor pra ela. Só que essa Ring Light é danada porque ela esquenta qualquer tomada, qualquer entrada USB. Então se você for comprar um bagulho desse, lembre de nunca conectar isso no computador, porque pode queimar sua entrada USB. E aqui também eu costumo colocar o 3DS. E aqui é a tomada do molde. Gente, é muita gambiarra. Eu sei. E eu quero mudar isso, mano. Só que, por enquanto, pra fazer esse bagulho funcionar, tem que ser tudo em uma só. E olha essa infiltração maluca aqui na parede. Isso vai ter que ser resolvido também, viu? Melhor agora, né? Limpei isso aqui tudo. Tirei o fliperama daqui, guardei. Limpei o Play 5. Tanto ele quanto a ventoinha. Coloquei essa câmera aqui. Eu não sei em que posição ela ficará melhor, mas por enquanto, quando eu não tô usando, ela vai ficar aqui. Tá tudo limpo, mano. 100%ão, tá ligado? E agora tem um espaço aqui que eu não tinha, mano. Eu vou utilizar essa parte aqui pra poder gravar os unboxings. Porque com o fliperama aqui, eu tava batendo muito o dedinho do pé, né? Tava quase com esse dedinho. Sem contar que eu não tinha tanto espaço pra poder fazer as minhas paradas aqui.